Fala galera, eu sou o Lucas Morato Para de brincar com o nosso amor Estamos aqui, Unidos de São Lucas, aqui na Zona Leste Uma festa que eu tive a honra de ser convidado pra cantar Para você que não conhece meu show Minha intenção é não deixar você parado no meu show Gritando, cantando, sambando, fazendo barulho, o que você puder E aí eu convidei vocês pra assistir um pouquinho desse show Esses bastidores aqui também Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Nosso amor, nosso amor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor E aí eu vou te dar uma chance de ver com o nosso amor